DJ Paul Park, esse sim faz a festa I feel my soul and my mind, take me away You win my life, in my thoughts, every day Give me your hands and your eyes, kiss me tonight Make me believe in your love, you're my life I want to come with you, I want to stay with you You are my fantasy, you are my melody I need you for my long, I think it's not too wrong Now forever we, together we'll be free I want to come with you, I want to stay with you You are my fantasy, you are my melody I need you for my long, I think it's not too wrong Now forever we, together we'll be free Música I put my soul and my mind to you You ruin my life in my throats every day Give me your hands and your eyes, kiss me tonight Let me believe in your love, you're my life I want to come with you, I want to stay with you You are my fantasy, you are my melody I need you for my love, I think it's not too wrong Now forever we, together we'll be free I want to come with you, I want to stay with you You are my fantasy, you are my melody I need you for my love, I think it's not too wrong Now forever we, together we'll be free You are my fantasy, you are my fantasy, you are my fantasy You are my fantasy, you are my fantasy, you are my fantasy Let's go! 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 E se o seu cantor Está bom Está querendo 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 So long day, I think about you every time When I sleep there all day, I want you to be my wife Would you just stay by the side, perché io so che tu sei solo minha Lasciati amare come vorrei, come le sonrirei E infanemi sono insieme a me, e apri mi propone Take my hand and come with me, in my dreams, in my paradise Ti voglio per sempre, cuidame, io ti amo, I love you I am a guy in a little world, and I feel so lonely I think about you every time, when I sleep there all day I want you to be my wife, would you just stay by the side, perché io so che tu sei solo Lasciati amare come vorrei, come le sonrirei E infanemi sono insieme a me, e apri mi propone Take my hand and come with me, in my dreams, in my paradise Ti voglio per sempre, cuidame, io ti amo, I love you E infanemi sono insieme a me, e apri mi propone Mi a dolce faggola Fácula Fácula Giorni tra i banchi di scuola a guardare il tuo splendido viso Mentre il tuo dolce respiro scende lento su di me Guardo i tuoi occhi e tra le stelle una magia d'amore Luce che poi risplende tu sei solo per me La mia favola, mia dolce favola Fammi sognare in questo posto tu Favola, sublime e magica Con il tuo amore volerai lassù Favola, mia dolce favola Fammi sognare in questo posto tu Favola, sublime e magica Con il tuo amore volerai lassù Sogni, fatti di piave, cuori che battono Mentre le tue dolci mani qui mi accarezzano Credo che ho un vero amore Sì, forse esistere Perché il mio desiderio è vivere con te Perché tu favola, mia dolce favola Fammi sognare in questo posto tu Favola, sublime e magica Con il tuo amore volerai lassù Favola, mia dolce favola Fammi sognare in questo posto tu Favola, sublime e magica Con il tuo amore volerai lassù È la mia favola È la mia favola Giorni tra i banchi di scuola Guardare il tuo splendido viso Mentre il tuo dolce respiro Scende lento su di me Guardo i tuoi occhi È tra le stelle una magia d'amore Luce che poi risplende Tu sei solo per me La mia favola, mia dolce favola Fammi sognare in questo cosmo blu Favola, sublime e magica Con il tuo amore volerai lassù Favola, mia dolce favola Fammi sognare in questo cosmo blu Favola, sublime e magica Con il tuo amore volerai lassù Favola, sublime e magica È la mia favola Favola, mia dolce 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 favola Ai meu Deus DJ Paul Park Esse sim faz a festa Favola, mia dolce favola O que é isso? 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 Someone said to choose, I would do the same Over and over, never be tired to say I want you So you are in my dreams again Of sanctions, sweet and clear You will push away my fear The fear of never seeing you again Because my mind is always set on you I whistle walking down the street Cause when I think of you My happiness is true This love is like a symphony My memory will never stop to blame If I could turn back time and do it again If someone said to choose, I would do the same Over and over, never be tired to say I want you If I could turn back time and do it again If someone said to choose, I would do the same Over and over, never be tired to say I want you I want you In the dark, you are my firefly In the dark, you are my firefly I miss the rising with your light The beauty of this mystery Drops off and makes us fly away Together 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 I will grow up One day I will grow up And in the sky of life I will grow up And in the sky of life I will grow up And in the sky of life I will grow up And in the sky of life I will grow up In the sky of life, never mind In the sky of life I will grow up And in the sky of life I will grow up Vagabundo que sou eu, vagabundo que eu sou eu, sou eu mais calumbeou, mas um que me bastou, eu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Música Tio, vagabundo que sonho Vagabundo que eu sou Sou que está calumna Assumia e nascosto o meu Um dia, um dia, um dia, um dia Um dia, um dia, um dia, um dia E no céu da vida morrerá Um dia, um dia Um dia, um dia Um dia Sempre zurronto, essere letal Signore e signore Vi presento una canzone Dedicata a DJ Nobba Un dia Un dia Un dia Do Un dia Un dia Música Ho molto da dirti, dentro me un amore speciale, un dannato amore la una donna delle denebbe. Música E l'esia gotica, la ragazza dei miei sogni e le mie emozioni, se racconti le notti di una piena. Música 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 Tchau, tchau. 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 As a sudden, comes the crowd And now we hit the soul smash Knocking over trash cans Everybody breaking bottles It's a filthy hotness And I'm bound to get faded I'm not the dedicated driver So I don't give up There's a place downtown Where the freaks don't come around It's a hole in the wall It's a dirty free for all And they turn me on And they take it off And they take it off Everybody take it off There's a place I know If you're looking for a show Where they go hardcore And there's glitter on the floor Turn me on And they take it off Everybody take it off Everybody take it off Oh, oh, oh Everybody take it off Oh, oh, oh Everybody take it off Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh I'm down, way down, way down Se inscreva no canal 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 E aí 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 A vida é Amanecer E despertar Donde tú estés Quédate aquí Abrájame Lo que me pidas Eu te lo daré Em teu corpo Se cumpren todos meus sonhos Se estou vivo É por ti Amor inmenso Tu a dueira de todos meus sonhos Quando tu te passo em um deserto Eu que me curava de amor E já me ves Amor inmenso Eu não sei contar quanto te quero Se te oveja não sinto medo É porque compreendo que sem ti não sei viver A vida é diferente a ti E ver que tus ojos têm ganas de mim Tu coração é meu país Se me faltarás não sabia viver E não há dúvida Mi amor já não tem cura Não há dúvida que nada tenho Se tu não está Amor inmenso Tu a dueira de todos meus sonhos E quando tu te passo em um deserto Eu que me curava de todos meus sonhos E quando tu te passo em um deserto Eu que me curava de todos meus sonhos Eu que me curava de todos meus sonhos E quando tu te passo em um deserto Porque te quero ter uma e outra vez Eu que me curava de todos meus sonhos E quando tu te passo em um deserto E quando tu te passo em um deserto Eu que me curava de amor e te amei Amor inmenso Eu que eu não sei contar quanto te quero Se te deixou mesmo É porque comprengo Que sim no sei viver Não sei viver Não sei viver Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 O mundo está com a gente do meu mar Este turno está passivo, um seguito Este turno está passivo, um chumo justa, intermal Este turno está passivo, um seguito, intermal Este turno está passivo, um chumo justa, intermal Este turno está passivo, um seguito, 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 intermal Mein Amora, no non mi lasciare Nun mi devi rovinare Oh no 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 Oh mia bella Amora, no non mi lasciare Nun mi devi rovinare Oh no 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 1 2 1 2 2 3 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Não sou me namorado de Marina Não sou me namorado de Marina Uma garota amora, mas carina Mas ela não quer saber do meu amor Quando fai, eu perdo a chisar o seu cuore Marina, estai com me, dai! Uno, dois, três, dai! Marina, Marina, Marina Eu quero que eu presto sposar Marina, Marina, Marina Eu quero que eu presto sposar Oh, minha bela amora, não me deixare Não me deve rovinar Oh, no, 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 no Oh, minha bela amora, não me deixare Não me deve rovinar Oh, no, 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 no Uno, dois, três, dai! Uno, dois, três, dai! Um, dois, três, dai! Uno, dois, três, dai! Carina, marina, marina, ti voglio più presto sposar Marina, 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 ti voglio più presto sposar Oh, minha bela amora, não me deixarei, não me deixarei rovinar Oh, meu bela amora, não me deixarei, não me deixarei rovinar Oh, meu bela amora, não me deixarei rovinar Marina, 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 marina Oh, meu bela amora, não me deixarei rovinar 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 I can't fix all those lies Oh, baby, baby, run, but I'm running to you You won't see me cry, I'm hiding inside My heart is in pain, but I'm smiling for you Can I get to your soul? Can you get to my favor? Can we promise we won't let go? All the things that I need, all the things that you need You can make it feel so real Cause you can't deny, you blow my mind When I touch your body, I feel I'm losing control Cause you can't deny, you blow my mind When I see you, baby, I just don't wanna let go I think I'm gonna stop breaking my mind I don't wanna be another I hate you, baby, I just don't wanna let go I can fix all those lies Oh, baby, baby, run, but I'm running through you You won't see me cry, I'm hiding inside My heart is in pain, but I'm smiling for you I think I'm gonna stop breaking my mind I don't wanna be another I hate you, baby, I just don't wanna let go I hate you, baby, I just don't wanna let go I hate you, baby, I just don't wanna let go I hate you, baby, I just don't wanna let go I hate you, baby, I just don't wanna let go I hate you, baby, I just don't wanna let go I don't wanna let go I hate you, baby, I just don't wanna let go I hate you, baby, I just don't wanna let go A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.